A equipe da ROCAM estava em patrulhamento no bairro La Salle quando recebeu informações de que dois rapazes estariam nas ruas em atitude suspeita. Rua Arariboia, bairro La Salle, um bairro exclusivamente residencial aqui da cidade de Pato Branco. Foi aqui que a polícia militar, através da equipe da ROCAM, realizou a primeira abordagem aos dois menores de 16 anos de idade. Eles estavam com os pontos de LSD em uma mochila e contaram à polícia que em suas casas tinha mais droga. Qual foi a surpresa ao encontrar tanta quantidade? Uma droga avaliada em mais de 70 mil reais se vendida nas ruas de Pato Branco. A equipe conduziu os dois menores à sede do terceiro BPM para a contagem da droga apreendida e também do dinheiro. A ação foi acompanhada pelo conselho tutelar por se tratar de menores de idade e os pais foram avisados. O soldado Osório contou como foi realizada a operação que retirou de circulação mais de 3 mil pontos de LSD. Foi pedido o solicitado apoio da ROCAM pelo Serviço de Inteligência do 3º Batalhão para abordar dois indivíduos que estavam circulando no bairro La Salle. Realizando a abordagem, com um deles foi encontrado 25 pontos de LSD e no bolso do outro a quantia de 1.900 reais. Como é que foi aí a continuidade da ocorrência? Perguntado para o rapaz de onde ele tinha arrumado o entorpecente, ele relatou que na sua residência tinha mais pontos de LSD. Chegando no local, ele mostrou o local dentro da mochila, tinha mais de 3 mil pontos de LSD. O LSD inclusive é uma droga cara e que iria render aí se fosse vender na praça no Mercado Negro, quanto estima-se? Cada ponto do LSD é vendido por 25 reais. Foi um prejuízo em torno de mais de 70 mil reais para o indivíduo. Quer dizer, uma quantidade significativa de um valor expressivo também, né? Bem significativa e se encontrava na mão de dois menores, né?